Hoje é dia da chapa esquentar e o coro comer, porque vamos ver as maiores e mais estridentes patadas da TV brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você quer noventista que não perde, uma patadinha que rola sempre no canal, já capricha o like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se quer à vontade, se curte o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Começando pela Inês Brasil, que nesse dia deu uma senhora invertida na Luciana Gimenez, que é bichinha, ficou até desnorteada. Eu tô com 43, mas há 5 anos atrás, eu penso há 5 anos atrás, porque é tanto trabalho, que a gente trabalha na Alemanha, temos de tudo, mas é 20 horas por dia trabalho. Ah, onde isso? Na Alemanha, em Munique. Eu não trabalho há 20 horas por dia. Isso você, mas eu sim. Obrigada, não, com amor. Tô falando, graças a Deus, é igual eu, agora tô assim, trabalhando, 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 mas chega um certo ponto, quando a gente pode, graças a Deus, igual agora você pode, linda, igual a Barbizinha. Esta Barbie girl, review a relation. Durante uma entrevista no Jô, na época ainda no SBT, a socialite Carmen Mairim, que não gostou, quando o apresentador fez uma certa piada e retrucou, causando um climão no ar. Hoje, vários costureiros atuais, principalmente brasileiros, fazem terços lindos de... Para o casamento. De, como é que chama, pedras brasileiras. O arcebista não quis ficar com esse terço seu na hora do... Você tá fazendo piada? Eu sou super católica. Não é, e daí? Esse é o terço, olha. Minha filha casou com ele. Continua na família? Não, minha filha casou com ele e a minha nora também me deu a grande alegria que também casou com ele. Nós três casamos com o mês de terço e agora já está prontinho para a minha neta. Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Durante um papo sobre a saudosa MTV Astrid Fontenelle, que estava ao lado do Cazé e do Zeca Camargo, perdeu as paciências com uma moça da produção que se idealizou que o programa estava prestes a terminar. Um tem um pouquinho mais de queijo, a outra tem um pouquinho mais de cebola. De cebola, mais esquisitice. Então tinha a gostosa, o Cuca, Dani Scarelli. Não falavam inglês, não conheciam de música, mas era uma... Eram as graças, eram umas graças charmosas. Sim, Scarelli mais tarde, é Cuca. Eu falei Scarelli? Você falou Scarelli. Não, era Dani Barbieri. Dani Barbieri. Você não vê que essa plaquinha de 20 minutos aqui não é a TV Globo, filha. Nem vem. E aí está devendo três assuntos. É, bom. Dani Barbieri, Cuca. Dani Barbieri. Aí vai, vem caixão. Vai pegando os arquétipos. Um minuto para o fim do mundo. A Mila Cristi já era uma funcionária do SBT há um certo tempo. Ainda assim o patrão não a reconheceu e ainda fez questão de soltar uma patada erbida. Essa moça aí, Mila Cristi, por que ela está no programa? Por que razão ela veio ao programa? Ela é uma atriz famosa, Silvio. De onde? Trabalhou na Globo, na Record, trabalha aqui no SBT. E agora, trabalha de onde? No SBT. Carinha de anjo. Aí corta para o patrão dando uma chapuletada na Maísa, que falou algo desnecessário e tomou na orelha. Tipo de médico. Tipo de médico? Cirurgião. Deu muita sorte. Tipo de médico, usa máscara, usa bisturi. Meus sogros são médicos. Quem perguntou? Eu só quis falar. Quem é o sogro? O pai de quem? Você quer saber se ele é cirurgião plágica? O pai de quem? Do meu namorado. Você tem namorado? Tenho. Alguém vai namorar uma pirralha que nem você? Como destruir a autoestima de alguém? Escrachada como o saudoso Paulo Gustavo, Dona Deia realmente não tem filtro nenhum. E nesse dia, sobrou até para Angélica. A Angélica chorou. Eu não reconheci, porque eu achei muito impossível. Porque ela não estava em Vancouver? Ela estava. Até ontem. A gente não vê a Bela há quase dois anos. A nossa filhada que mora em Vancouver. Como é que vocês transportaram ela para cá? Já vi a uma Angélica. Eu sei, mas é que eu sei. Não foi de táxi. Ela não foi de táxi? Tudo bem? Você gostou de ser Angélica aqui do Pará? Nesse outro dia, Dona Deia também não pensou duas vezes na hora de aplicar uma patada debochada para cima da Lívia Andrade. Eu não sei quem foi que pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta. Dá seu jeito, eu quero o resto da tinta. Eu vou pensar. E quem economizou na tinta da zebra? Vou pensar nisso. Não sei o que significa, mas eu vou tentar entender e pensar qual foi a reflexão de Jordana hoje aqui no Domingão. Fala, Lívia. O que você está pensando? Foi profundo isso. Foi. Demais. Inclusive, a Dona Deia poderia responder, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Olha aí, a Dona Deia. Cadê o resto da tinta? Ela deu uma inveja. Já deu o resto dessa tinta. Entendeu? Fala pra mim. Praça já deu. Já deu. Eu gosto de vocês vim de zebra. Maravilhosa essas mulheres. Linda, gorda, empoderada, trabalhada. Não espero dinheiro de homem nenhum. Deu eu zebra. Suzana Vieira sempre aparece nesse canal que ou na série dos famosos Sincerão é na base da burduada. E nesse dia sobrou pra repórter desavisada. Todo mundo aqui, é claro que a gente vai dar uma palavrinha com ela. Bom, Suzana, dá licença. Dá uma palavrinha com a gente. Palavrinha. Oi. Opa, hoje o destaque aqui já tá preparada pra entrar na avenida? Não, vocês é que estão preparados pra me pegar assim que eu entro, né? Com certeza. Agora, como é que é pra você manter essa energia toda que você tem? Olha, a pessoa tem ou não tem. Eu continuo tendo, graças a Deus, energia. Carnaval também todo mundo tem energia, aparentemente, que todo mundo destila, né? Agora, samba no pé... Olha, samba no pé não tanto, mas alegria, disposição. É o lugar que eu venho receber o amor que as pessoas têm por mim ao vivo. Agora, a última pergunta em relação ao BBB. Teve um rapaz que falou que gosta de você. O que você acha do comentário deles? Ela não viu ele, então eu pedi pra ela. É a RedeTV nos bastidores do Carnaval, 2016. Digamos assim, o português mais claro, uma patada, assim, né? Já aqui foi a vez do Ivan Moré tomar uma resposta, meu amigo, pra lá de atravessada da Karen Jones. Você tá virando um hit, você tá viralizando. Você já é de um núcleo conhecido, porque você é casada com o Lucas, que é vocalista do Fresno. Você tem uma filha com nomes super diferentes. Não, eu não sou conhecida porque eu estou casada com o Lucas. Eu sou conhecida porque eu sou tetracampeã mundial. Claro, não, 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 não. E primeira mulher a vencer um artista. Não, desculpa. Mas tem uma patada violenta. Me dê resposta, que é assim, tão sincera, tão espontânea, que não tem jeito de ficar com aquele arzinho de chapuletada. A sua coleção, pra gente ver melhor, mostrar-se aqui, ó, tá todo mundo encantado. Eu tô muito feliz, gente. Primeiro com o Miraitão Dourado, que ele é lindo, né? E agora você tem duas. Agora eu tenho duas. Conseguiu falar com a Dona Rosa? Ainda não, né? A Dona Rosa não atende o telefone, né? Eu saí, então pode vir pra cá falar com vocês? Como é que eu vou ligar pra minha mãe? Pergunta idiota! Tolerância Z! Nós, e pra você, qual foi a patada mais ardida do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, se você se divertiu, deixa o seu gostei. Isso é muito importante, seu feedback. Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo pra frente. Manda lá no grupo do Zap da família, dos amigos, da churrascada. Manda pra galera toda vez. E não se esqueça, pra se tornar nometista, é facinho. É só inscrever-se aqui no canal. Lembra deixar aqui playlist com outras patadas absurdas da TV pra você clicar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso aqui é... E foi! Valeu!